O Roldomir acertou um tarrafadão agora, a Thalia Geraldona Burralou aqui o peixe aqui na ponta Burralo aqui, o programa que não deu para adequar Boa, tia! Boa, tia! Ei! Não, mas eu vou colhar todo! Quer pegar ali? É de argola! Não pegou, tia! Não, não pegou nada! Ali é o foco! A prata na chave? Pode aqui na porta! Não pegou nada! Tira a foto, tira a foto Tô filmando, Valdomiro? Vou botar a foto, vou tirar a foto Puxa de vagar, puxa de vagar Tira a foto, tira a foto Falou que tem o faro do bagulho É campeão, sou campeão Tá louco meu Tô filmando desde o início, Valdomiro Aí, gurizada